Fala galera, aqui quem fala é o Nino Ferreira começando com Seja um Criador Melhor Galera, olha a novidade que eu tenho pra vocês Essa semana eu comprei 5 índios gigantes, sendo 4 fêmeas e 1 frango Coisa mais linda, mas antes de eu falar delas, como que eu adquiri essas galinhas? Eu fui fazer uma entrega de uma cachorra que a gente doamos ali em Lima Duarte Que é uma cidadezinha que fica próxima a Juiz de Fora E o amigo que anunciou essas galinhas é lá de Conceição do Ibitipoca Que fica próxima a essa cidadezinha que eu fui entregar a cachorra Então eu entrei em contato com o amigo Leandro, lá de Conceição do Ibitipoca Ele me enviou os vídeos das medidas das frangas, me enviou a foto do galo, eu adorei Sendo que pela foto os bichos já estavam muito bonitos E quando eu vi ao vivo, eu gostei mais ainda O rapaz agiu muito correto comigo, me tirou todas as minhas dúvidas Inclusive falou da origem das galinhas, das frangas E quando eu descobri, eu gostei mais ainda, né? Eu já tinha gostado dos bichos Porque como eu já tenho postado aqui no meu canal A minha ideia era criar com o meu polaco gigante A ideia era fazer polaco gigante E eu até então não tinha a ideia de criar os índios gigantes Só que depois que eu peguei essas galinhas e peguei o frango Eu fiquei assim, bem empolgado Fiquei bem empolgado porque são uns bichos muito bonitos, muito padrão Essas eu peguei... Aqui tem um total de 5 Já já eu vou mostrar o frango pra vocês Vamos lá Das galinhas Eu tenho as 3 fundo São do criatório SG SG, do Delfior E tenho essa galinha mais escura Que é do Evandro Gonzaroli Aquelas 3, eles são frangas ainda São franguinhos Ainda nem começou a botar Apesar que parece já ser galinha formada Mas ainda não botou São galinhas de 87 a 89 centímetros Pode desenvolver mais Só que se elas não vierem desenvolver Porque pelo que Leandro me falou Que ele criou ela assim No modo caipira Não esquentou muito a cabeça Deixou lá no quintal dele e foi criando Mas é umas frangas que tem um potencial muito bom Igual disso Pode ser que Igual aquela vermelha ali Ela chegue aos seus 90 Ou passa Mas se não vier chegar a esse tamanho Mas tem uma carga genética muito boa Só a morfologia dela O padrão morfológico das galinhas já Vocês podem ver que é muito bom Olha essa mais escura aqui Como que é linda Parece até uma águia Galinha muito Mas muito chique mesmo Eu gostei muito sim Da compra que eu fiz Eu peguei Eu paguei até um preço Bem em conta Do que o pessoal está pedindo Porque aqui em Rio de Fora Tem galinhas aí Do tamanho dessas Dessas frangas aqui Mas já galinha Tem gente que está pedindo aqui 150 reais Entendeu E sendo que Eu paguei um preço muito bom nelas Essa mais escura aqui Que veio do Evandro Gonzaroli Parece ser menor Mas não é menor do que elas Na medida ela está dando 88, 89 Mas tem um padrão muito bom E o padrão dessas galinhas Para mim Fazer o cruzamento Com o Polaco Gigante Aqui está de excelentes Está muito excelente Eu sei que hoje em dia O pessoal está bem exigente Estão criando galinhas Já com 95 centímetros A 1 metro Só que tem gente Que antes de comprar O índio gigante Vai muito na emoção Pelo tamanho da ave E esquece Todo um conjunto De padrão Para ser analisado Olha essa ave minha aqui Essa galinha é muito linda Ela tem 87 centímetros Mas igual eu disse Para o cruzamento Que eu quero fazer aqui Ela vai me ajudar muito É uma galinha muito linda Tem um Olha a cabeça dessa galinha Muito chique É uma galinha assim Eu vou chamar ela de diamante Adorei muito Essa compra que eu fiz A frangona ainda Essa aqui está mais fechadinha Bem franguinha ainda E é a maior que tem Igual eu falo galera Graças a Deus Tudo que a gente vem Eu pelo menos Venho pensando Em certas coisas Que eu quero adquirir E vem surgindo A oportunidade Eu pego Entendeu Eu abraço a causa E pego Por isso que Eu tenho adquirido Bastante bicho bacaninha Eu O que eu faço aqui Eu não estou tirando Esse dinheiro do bolso Diretamente Porque senão Gera um gasto muito alto As vezes eu tenho que Passar algum bicho Para mim Estar adquirindo Igual No caso desses aqui Eu passei alguns fênixes meus Que eu tenho bastante Para estar adquirindo Essas frangas Porque como eu tenho família Eu tenho uns gastos E se for me tirar dinheiro Do meu orçamento Vai pesando Mas Foi uma compra Que eu gostei muito Pelo cruzamento Que eu estou disposto A fazer aqui Eu quero ser um dos pioneiros Aqui de Jujifora Criar os polacos gigantes Eu sei que Pelo restante do Brasil Já tem muita gente Fazendo isso Criando Os polacão É um bicho Que eu sempre Que eu sempre falei É um bicho Que se fizer um cruzamento Bom E se Aperfeiçoar Vai se destacar No meio Das aves Porque tem um potencial Muito bom Se vocês pegarem As galinhas Labelruge Essas galinhas Pescoas peladas Vocês notam Que elas São bem Carcaçutas São bichos Muito brutos E eu falei No dia que fizeram Um gigante polaco Vai estar de boa E não deu outra Eu tenho visto Muita gente Inclusive no facebook Já tem grupos De polaco gigante Um mais lindo Do que o outro E assim Sabe quando você Fica bobo De algo que Você queria tanto E conseguiu É o que eu estou Aqui no momento Eu estou gostando Muito desses bichos Olha meu polaco Como que ele é Carcaçudo Como que é um bicho Bem forte Bicho bem Bem bruto mesmo E esse vai me gerar Bastante frutos bons Já tem ingerado Tem nascido aqui Alguns pintinhos dele E eu adorei Inclusive nasceu Meus polaquinhos De cristabola E aqui a gente de fora Está fazendo um frio Está chovendo E eu vou mostrar Agora vou mostrar O frango para vocês Está dando uma analisada Segura aí E olha aqui Meus amigos Minhas amigas Olha que frango Top de linha É um bicho Que eu ia falar aqui Que dispensa comentário Mas não Esse merece comentário Olha que bicho Surpreendente Tem uma cor muito boa Ele está aqui Com as minhas Fênix Com as minhas Garnezezinha E ele É um bicho bem manso Ele não bateu Não bateu neles Está Está aqui de boa Pode ver sim Olha a canela Do bicho Bem amarelinha Tem um pouquinho Nem espora Tem E É um frango Muito bacana Olha só a cabeça Do bicho Tem a crista Justinha Tem um pouquinho De babelinha Dupla Mas a babela De boi Ele está superando Por ele ainda Ser bem novinho E tem um bico Bem curtinho Olha a coloração Desse bicho Tem um rabo Reto para baixo O padrão dele Se você for olhar O corpo dele Você vê que é um bicho Bem Bem bonito Bem bacana Eu acho que essa coloração Dele pode me gerar Bastante Filhos coloridos Sem coloração definida Mas é um bicho Que está aqui Que veio E sim Eu fiquei muito agradecido Por ter Pegado isso Mais uma vez Eu agradeço O amigo Leandro Que me cedeu Essa genética Ele está aqui Com essa franga Que veio do Rodrigo A franga de cristabola Ela estava ali Com meu polaco Eu separei Porque ela estava Batendo nas galinhas Estou deixando Só um pouquinho Depois eu volto Quando ela para lá E aqui está O meu frangão Esse frango Eu acho que ele ainda Não está cantando E parece que não está Cantando ainda Ele apenas estava Arrastando asas para ela Eu queria pegar ela Aqui Mas Ele é um bebezão Ele está com 1,5m É um frango ainda Que vai desenvolver Sua carcaça Vai pegar um corpo ainda Essa espora dele Ainda vai desenvolver Ele não tem nem sinal De espora nem ainda Está lisinho Olha o peito do bicho Mais uma vez Aqui destacando A espora dele Pode ver Que é um bicho Que está bem lisinho Então Quando a gente Pega uns bichos Desse sim Você fica até Bobado E é um bicho Que merece Que eu tire A cria dele Pode ser Que eu vou tirar A cria dele Com essas galinhas Que veio Ou eu de repente Posso estar Adquirindo outras Matrizes Um pouco maior Porque esse bicho Tem uma carga genética Muito boa Sendo que as frangas Também tem As frangas Também tem uma carga Bem top Mas eu vou focar Primeiramente Aqui nos meus polacos Eu vou ver Se eu arrumo Alguma galinha polaca Para ele Para mim Está cruzando O filho do meu polaco Com os filhos dele Para mim Está melhorando A genética Cada vez mais E até mesmo Com essa galinha Essa galinha Da carga genética Muito boa Vem do meu amigo Rodrigo O Rodrigo Tem tirado Bastante coisas boas Galera E é isso aí Isso aqui foi Mais um card De minha criação Se você gostou Eu vou pedir Para você Deixar o seu like E Para você Que ainda Não é inscrito Eu te faço Um convite Não deixe De se inscrever Em nosso canal Que eu vou estar Postando Outros vídeos Aqui Para você Estar fazendo Uma análise Beleza Muito obrigado Deixo vocês Agora com um pouco Da imagem do frango E Valeu Deixar o seu like